Eu levarei à Prefeitura o nosso olhar, que ao invés de enxergar somente números, enxerga as milhares de mulheres e homens de nossa cidade que precisam de um outro governo agora. Não será fácil, mas a gente vai estar junto. Nós estaremos juntos. Essa cidade, Porto Alegre, é parte fundamental da minha vida. Foi nessa cidade que eu estudei, foi nessa cidade que eu me casei, é a cidade que eu vivo com a minha família, em que eu crio a minha filha e o meu enteado com o meu marido Duca. É por isso que eu decidi dar o melhor de mim e a minha energia para tornar Porto Alegre a melhor cidade do mundo. É isso que nós sonhamos, porque como disse o Miguel, o nosso mundo é a nossa cidade.